Olha, a população está vivendo cada vez mais. Dados do IBGE mostram um aumento importante no número de pessoas com idade acima dos 90 anos. E esses idosos estão vivendo cada vez melhor também. Veja aí. Uma coisa é certa. A maioria das pessoas quer viver mais e melhor. Até os 100 anos, né? 100 anos eu queria viver, se pudesse, né? Eu tenho 74, então eu sou 90. E cada um tem uma receita para alcançar este objetivo. Dançar para ter mais saudável, comida, alimento, né? Então eu procuro mudar para o bem da saúde, né? Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 76 anos em 2018, quando o último estudo a respeito deste tema foi publicado. O mesmo levantamento apontou também que as pessoas estão vivendo, em média, 30 anos mais do que viviam na década de 40. A gente acredita que o diagnóstico das doenças que antes não era diagnosticado, hoje a gente tem métodos para isso, para diagnosticar, para prevenção de doenças, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano, tá? Então a tendência vai ser cada vez viver mais. E o nosso papel como geriatra é proporcionar à população que envelheça de uma forma saudável. Maria de Oliveira Fernandes, ou dona Fiuca, como é conhecida, é um exemplo desta nova realidade. A aposentada completou 100 anos e conseguiu reunir boa parte dos familiares para celebrar este momento. Viúva há mais de 40 anos, ela é a matriarca da família Fernandes, formada por 13 filhos, 4 já falecidos, 37 netos, 51 bisnetos e 17 tataranetos. É tanta gente que tivemos que filmar por etapas, senão não caberia todo mundo no vídeo. Antigamente, né, muitos filhos, nós somos três irmãos, todos da roça, a gente trabalhava na roça, ajudava, e hoje cada um saiu para um canto, né, e ela está aqui em Rio Preto, ainda, com todas essas dificuldades hoje dos 100 anos, mas deixa para a gente um legado muito grande de mãe, pai, que ela foi depois que meu pai foi embora também. Dona Fiuca nasceu em Minas Gerais, quando jovem morava na roça, onde também trabalhou para ajudar a criar os filhos. Segundo os familiares, ela não seguia nenhuma dieta mirabolante para alcançar a longevidade, não. Porém, não tinha vícios, nunca fumou ou ingeriu bebida alcoólica. Só dela ter os filhos cuidando já é bem diferente de você estar em um asilo. Então, hoje é muito, muito gratificante isso aí, principalmente por ela estar aqui e os filhos todos reunidos, né, todos os filhos estão aqui hoje, né, com neto, bisneto, trineto. Então, tudo isso aí orgulha muito para a gente e a gente fortalece muito a gente fazer essa reunião de família. A Edna é neta de Dona Fiuca e ajudou a organizar a festa para comemorar o aniversário da avó, algo que ela quer fazer pelos próximos anos também. Se Deus quiser, vamos comemorar, é 100, que venha 101, 102, né, e a família toda reunida aí para a gente comemorar sim. Pietra é uma das tataranetas. Apesar de não morar perto de Dona Fiuca, ela aproveita a companhia dela sempre que pode. Você vem sempre aqui visitar a sua avó? Conta para a gente aí. É, mais ou menos, porque eu moro um pouco longe daqui. Sente saudade dela? Muita. Esta proximidade com a família é justamente o que faz com que os idosos tenham mais qualidade de vida, segundo a especialista. É muito importante a presença da família, a gente vê em estudos e na prática que paciente que tem esse apoio social, ele tem uma melhor, até durante a internação, ele tem uma resposta melhor ao tratamento, fica menos tempo internado, se tem esse apoio da família. E isso é importante para a família poder levar no médico, para a gente fazer uma prevenção e colocar coisas como prevenção de quedas em casa, como barra no banheiro, tirar tapete, adaptar o sapato. Então, tudo isso a gente depende da família para dar esse suporte. Quisera eu chegar até essa idade, 90 anos, hein? Tomara, papai do céu, que me abençoe. Mas tem que ter atividade física, boa alimentação e ser feliz, fazer aquilo que gosta, né? Viver ao lado de pessoas que gostam de você, fazer coisas saudáveis. Felicidades e vida longa às pessoas mostradas na reportagem. Felicidades e vida longa às pessoas que gostam de você, fazer aquilo que gostam de você, fazer aquilo que gostam de você, fazer aquilo que gostam de você.